Adoro resolver problemas. É o que me faz acordar de manhã, ter novos desafios para superar e novos problemas para solucionar. Estou muito feliz de trabalhar para uma empresa que trabalha incessantemente para encontrar manipulação financeira nos marketplaces e fazer com que essas pessoas sejam responsabilizadas. Eu nunca imaginei que eu pudesse me tornar o gerente responsável pela infraestrutura de nuvem de uma bolsa de valores. Portanto, o GitLab está ajudando a Nasdaq a alcançar a sua visão de migrar totalmente para a nuvem, a operar na velocidade de DevOps e por levar projetos para a nuvem, de forma rápida, confiável e com qualidade. Esse é o poder e a elegância do GitLab. Ele entrega tudo isso com o código que está sendo executado para equipes que precisam de varredura de segurança. Ela está integrada ali mesmo com o GitLab e disponível para uso. Como a Nasdaq está usando o GitLab de quase todas as formas possíveis quanto a equipes de projeto, por que sou fã do GitLab? Porque trata-se de tecnologia sendo escrita por pessoas que claramente amam a tecnologia. Eles tomaram decisões técnicas muito boas e isso teve um efeito cascata em todo o produto. E agora temos um software melhor por causa do GitLab.